Eu estou pronto para o resto da minha vida Mesmo que isso seja um preço demasiado alto Para o meu bolso de liço Já estou por tudo para que me devolvam um sorriso Que o amor me roubou a tornar-me seu submisso Por isso qualquer coisa deste quarto Juro já estou farto Qualquer dia parto tudo ou parto deste lugar Eu já conheço o diálogo Alguém te faça algo Para mudar o rumo desta casa e eu não desanimar Se o queixo deixa o peito sobe à garganta tanto Que só come esta dor Quando expiro e canto Expiro e espanto espíritos que atormentam estas paredes E não credes que estes versos são ex dos meus medos Eu tenho ouvidos e olhos Pois tenho ouvido e visto a minha cara no espelho E o meu tom de voz triste On the morning nesta casa que me diz desisto E eu desmoralizo tanto que é como se não existisse Nunca muda Amor alcoólico Nada Aziris Amor alcoólico Estrego de valhada Ok Yo Não vou lá com letras cor de rosa Muda cor Se queres brilho pega no limão e pinta o dor Os Atlas Fear deram a dica Mas já ninguém se desfia e eu fico a pensar Que o rap está em fase da anestesia Vou fazendo pirâmides Até beijar o céu Até chegámos ao altar e eu poder tirar-te o véu Tu queres alguém tímido E dá-me a pequena Eu quero alguém desconhecido Tipo a garota de Ipanema Se me queres enigmático Não há problema Diz ao Dan Brown Que eu é que tenho o esqueleto da Madalena Não me chamo estranho Chama-me antes duvidou Se me conheceres vais dizer Que não pensavas que eu fosse assim Mas eu sou assim Eu sou assado E provei que a vida passa ao meu lado Eu continuo errada A vida está de pernas para o ar Ganda-buza Acho que é essa a explicação De eu andar meio confuso De eu andar meio confuso